Cristo Jesus hoje vai te curar Se podes crer, se podes crer Pois tem virtude e graça sem par Pra curar teu ser Vem, vem pra te curar Crê, crê que has de ver Cura divina se manifestar No teu fraco ser Crendo em Cristo irás receber Cura do céu, cura do céu Pois ele tem ainda o mesmo poder O poder de Deus Vem, vem pra te curar Crê, crê que has de ver Cura divina se manifestar No teu fraco ser Muito poderoso é Cristo Jesus Pra te curar, pra te curar Toda doença cravou sobre a cruz Vem, vem pra te curar Vem, vem pra te curar Crê, crê que has de ver Cura divina se manifestar Vem, vem pra te curar No teu fraco ser Não te entendo se creres em mim Que has de ver, que has de ver Cura divina se manifestar Cura divina se manifestar Cura divina se manifestar No teu fraco ser Cura divina se manifestar